A agenda número um no Brasil é a reforma tributária, mas antes temos que derrubar o veto do refis da micro e pequena empresa. São 5 milhões de micro e pequenas empresas e 7 milhões de MEIs, e a maioria delas estão inadimplentes. Então precisa derrubar o veto urgentemente dessa que está dependendo de uma sessão do Congresso Nacional e está marcado para o dia 20. Essa é a agenda número um. E volta para o número dois, que é a primeira, que é a reforma tributária brasileira. A reforma vai diminuir o custo de produção, com isso as empresas vão gerar mais emprego, mais salário para os trabalhadores. A reforma tributária vai diminuir o custo do capital investido e aplicado nas empresas brasileiras, com isso elas vão ter competitividade para poder ter mais máquinas e mais estrutura dentro das suas empresas. Terceiro, ela vai também diminuir o custo da contratação da mão de obra e o custo das mercadorias, do preço das mercadorias, dos bens e serviços, que vai gerar o imposto de comida, de remédio. Então a reforma tributária nossa, ela é pop, ela é tech, ela é tudo de bom. Por isso que é um grande movimento de apoio nacional. Obrigado. Obrigado.